Este jogo ainda não acabou. Neste jogo somos todos da mesma equipe. Esta pode ser a defesa da tua vida. Esta pode ser a defesa da tua vida. Este pode ser o gol da tua vida. Vacina-te, fica em jogo. Quando chegar o teu momento. Não falhas da baliza aberta. E a vitória será de todos.